Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, estou aqui na casa assombrada pra mais uma investigação sobrenatural. Hoje eu estou sozinho pra fazer essa investigação, eu vou dar uma olhada na casa, sentir como que é o clima dela de noite e se tiver presença pelo K2, vou fazer um spirit box. É uma casa bem sinistra, é uma casa centenária, eu e a Thaís tinha vindo aqui de dia nessa casa fazer o reconhecimento. A casa tem muita coisa dentro dela lá, de roupa antiga, colchão, então vou passar o K2 dentro dela, vou olhar por volta da casa também que tem um lago ali. Essa casa, quando o proprietário comprou esse sítio, comprou essa casa, o vizinho falou pra ele que ele não ia durar 3 meses, que essa casa era assombrada, que muita gente disse que viu o saci pererê, outros falavam que era assombração, tem muitas histórias e muitos mistérios nessa casa. Então, eu vou fazer a investigação, vou tentar descobrir qual que é o mistério dessa casa. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma história de terror. Pessoal, tem cachorro aqui perto, tem propriedades. E aqui é o caminho da casa centenária. Cara, e ela fica no meio do mato. A entrada é ali, ó. Tem cachorro bravo aí já, pessoal. Não sei se é por causa da lanterna. Não sei se é por causa da lanterna. Não sei se é por causa da lanterna. Já avistei a aranha ali, ó. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Olha o barulho de água, pessoal. Acho que é a lagoa que tem aqui, um rio, não sei. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Cara, tô tenso, galera. Tô tenso. Ó, aqui já é parte da água. Não posso nem pisar aqui. E a lagoa tá aí, ó. Tem uma fonte ali, uma bomba d'água. Dizem que aqui tem muitas histórias. Falaram que dessa cipereire tem aqui no local. Aqui também. Oi. Caramba, cara. Será que esse cachorro tá bravo comigo? Ou ele tá vendo alguma coisa? Susto, cara. Eu vi o poste e achei que era uma pessoa. Se fosse bravo comigo, acho que eles iam vir atrás de mim. Não iam, não? Ua! Cara, olha aqui como que eu arrepiei, véi. Você é louco, cara. Vocês me assustou, filha da mãe. Aê! Caralho e aranha, meu Deus, véi. Armadira, cara. Oi. O que é que é que é que é que é? Eu escutei voai, cara. Cara, arrelou em mim, cara. Pegou no meu braço, velho. Galera, olha, arrelou em mim cara, puxou meu braço. Quem tá aqui? Opa. A mão me segurou forte, cara. Que tá aí? Fiz barulho dentro da casa. Licença. Cara, se eu não me engano tinha um baú aqui ó. Tinha um, tipo um baú, uma caixa de madeira. Cara, coisa de pescar. Cara, o que que é isso aqui? Cara, eu vi alguma coisa aqui. Cara, o que é isso aqui? O que que é isso, cara? Cara, isso é um cartucho de munição, cara. Cara, o que é isso? 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 Cartuxa ali de munição. Cara do céu, mano. É um rato, velho. Nossa senhora, tá só... Jesus, cara. Jesus, cara. Ah! Eu vou passar o meu aparelho aqui, a presença que tiver nesse local, eu peço para se comunicar comigo. Deixa eu ver a lanterna assim, opa, ei, 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 ei Não estou aqui para te afrontar. Algum espirito brincando comigo, cara. Algum espirito brincando comigo. Que susto! Foi isso. Será que foi isso? Jesus amado! Não estou aqui. 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 Não estou aqui.